Peço aí pra você deixar o seu like no vídeo, deixa o seu like no vídeo pra me ajudar a crescer Continua me ajudando, vocês tem feito muito isso, muito obrigado galera, muito obrigado por estar vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo Muito obrigado por estar comigo, por estar fazendo o canal crescer Nós estamos aí com quase 4 mil seguidores, muito legal, muito bacana mesmo Nunca imaginei chegar a 100 seguidores, não chegando a quase 4 mil Obrigado de coração e eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês Tamo junto pessoal, olha só, seguinte, vamos falar hoje sobre troca de produto Cara, não tem coisa mais chata nesse mundo que você ter que trocar um produto né Porque quando você compra um produto novo, você deposita naquele produto todas as suas Desculpa, você deposita nesse produto todas as suas expectativas né Você comprou um produto bacana, novo, às vezes você paga 100 reais, 500 reais, 1000 reais, 2000 reais no produto E vê um produto com problema, isso é terrível pessoal, isso é muito ruim, muito ruim Muito ruim para o consumidor final que tem um produto que compra e tem que trocar Muito ruim para o lojista que tem que trocar um produto e às vezes o lojista não quer trocar o produto E você passa raiva, tem uma situação difícil, é complicado para todo mundo, beleza? Então eu quero te contar um segredo, muita gente não sabe disso Quando você compra um produto físico, numa loja física Essa loja física, por lei, dentro de 7 dias, ela tem que trocar o produto para você Se o produto apresentar qualquer tipo de problema Se você comprar um produto, um celular, qualquer produto que você imaginar O produto dentro de 7 dias apresentou um problema Você pode ir lá na loja que você comprou e a loja tem a obrigação de trocar o produto, beleza? Ela não é obrigada a mandar consertar o produto não Ela é obrigada a trocar o produto dentro de 7 dias Apresentou um problema, você vai levar a nota fiscal Não pode perder a nota fiscal Se você perder a nota fiscal, você perde o produto Isso é regra Isso está no código de defesa do consumidor Então você precisa ter a nota fiscal, o cupom fiscal ou a nota fiscal do produto Pegar o produto, levar até a loja e o comerciante tem a obrigação de trocar dentro de 7 dias Se passar de 7 dias, o comerciante não tem mais a obrigação de trocar o produto Mas ele tem a obrigação de indicar para você a assistência técnica E você procurar a assistência técnica do produto com a nota fiscal E obter o conserto desse produto depois dos 7 dias E muitas das vezes, muitas lojas também podem mandar esse produto para você para assistência técnica Isso acontece quando não tem assistência técnica do seu produto na mesma cidade que você trabalha Aí sim, fica encarregada a loja de mandar o seu produto para assistência técnica, beleza? Mas isso depois dos 7 dias Dentro dos 7 dias, você pode e você tem o direito de ter o seu produto trocado na loja Se ele apresentar problema, valeu? Isso está muito bem claro Estou vendo a minha colinha aqui, estou com a colinha aqui de novo O pessoal falou que eu tinha que ler, tem que ler para poder falar Então agora a gente está lendo, está lendo para poder falar Beleza, pessoal? Então tem essa curiosidade da loja física A loja física, dentro de 7 dias você pode trocar o produto Tem a obrigação de trocar, a loja E depois de 7 dias, você mandar o produto para assistência técnica Para poder ser consertado o produto Claro, chegando na assistência técnica O produto não tiver conserto Aí a fábrica te manda outro produto, beleza? Pessoal, agora mais uma vez eu falo com vocês sobre loja virtual A loja virtual hoje, por que as pessoas Tem muitas, milhares de pessoas comprando na internet Comprando em loja virtual Porque na loja virtual não tem isso Se você comprar um produto na loja virtual E você se arrepender da compra Você pode trocar o produto O produto chegou, você não gostou, você não quer ficar com ele Você não precisa explicar por que Você pode mandar o produto de volta E pedir devolução do seu dinheiro Essa é a grande vantagem de você comprar na internet Uma seguidora me perguntou por que eu tomo água Nesse bichinho aqui grande desse jeito Eu falei, ó Eu tomo água Primeiro porque eu preciso tomar 3 litros de água por dia Entendeu? Para lubificar o meu corpo Que é a máquina mais perfeita que Deus deu a gente Segundo que se eu tiver um litro pequeno Eu não consigo ficar lá lembrando de ficar lá enchendo ele Então esse aqui eu boto quase 3 litros Quais 2 litros de água E já fico com ele o dia inteiro É o que eu tomo durante o dia na loja E a noite eu tomo mais em casa quando chego em casa Então tomo em média 3 litros de água por dia Beleza? Fica bem claro aqui Outra seguidora me perguntou por que eu só uso boné azul Galera, acho que você deu para vocês notarem que eu gosto muito do azul Ó, a minha camisa é azul aqui da loja O meu, o meu, o meu, minha cor carro-chefe, né Que eu gosto Minha cor preferencial azul Meu boné é azul Se você entrar na loja virtual nossa www.eletromixstory.com.br Você vai ver que o design da loja Todo dia em torno de azul Vou contar um segredinho para vocês Se vocês pesquisarem no hebraico Azul significa esperança Então não tem coisa mais importante da vida de um ser humano Com pai, com mãe, com filho, com avô, com avó Para nós seres humanos Do que esperança A gente tem esperança Um ser humano sem esperança não vive, vegeta Por quê? A esperança é tudo A esperança de viver dias melhores A esperança de viver um grande amor A esperança de ter uma boa amizade A esperança de ter uma morte bonita A esperança de ter um encontro com Jesus Depois da morte A esperança de viver uma vida tranquila A esperança de... Então, tudo envolve esperança Tudo envolve esperança A gente tem que ter esperança De ter dias bons De viver em paz, né Então, o azul significa esperança A esperança Se você olha para o céu à noite É trevas Por quê? Porque o céu não tem cor Né? A palavra de Deus diz que o céu não tem cor Mas quando o sol bate Refletindo o reflexo da terra no espaço A terra não torna-se azul Por quê? Porque esperança Isso tem um significado Se você estudar o azul Se você estudar o que significa esperança A palavra esperança O significado disso tudo Você vai começar a enxergar o azul Com bons olhos também Mas o vídeo não quer dizer do azul aqui Eu só falei isso aqui Porque alguns seguidores estão perguntando Por que eu visto só azul Por que eu tenho boné só azul As minhas roupas não são todas azuis, não Eu tenho roupas de outras cores também Inclusive, uma seguidora me mandou um boné de presente Um boné vermelho de presente Vou até fazer um vídeo com esse boné aqui O próximo vídeo vai ser com esse boné vermelho Beleza, pessoal? Mas aqui voltando ao nosso assunto Galera, é o seguinte Comprou um produto? Você tem sete dias para trocar Beleza? Sete dias você pode trocar o produto Se estiver com defeito A obrigação da loja é trocar para você Passou os sete dias A loja não tem mais a obrigação de trocar Mas ela tem a obrigação de mandar Consertar o seu produto Ou indicando você Uma assistência técnica Na mesma cidade Ou pegando o seu produto E mandando para a assistência técnica Em outra cidade Beleza, pessoal? Então, é bom você conhecer os seus direitos Para você saber Reivindicar os seus direitos Assim que tiver necessidade E na internet você tem Você pode trocar um produto Se você comprar o produto Se arrepender Você pode trocar Beleza? Se você comprar um carro na internet Se arrepender do carro Você pode devolver Isso é internet, pessoal Isso é verdade Não é... Só vocês pesquisarem Que vocês vão ver que é verdade Qualquer produto E outra coisa O produto apresentou um problema Na internet Qualquer problema Você pode trocar E tem sites ainda Existem lojas virtuais Que te dão 30 dias De garantia no produto Total Beleza? 60 dias 72 dias Tem loja que tem 72 dias No produto Beleza? Então fica essa dica Maravilhosa para vocês Aqui sobre troca de produto Você para trocar um produto Você precisa conhecer os seus direitos Você não pode hoje Entrar em uma loja física Comprar um telefone Um aparelho de telefone Um celular Qualquer tipo de aparelho Chegar em casa Ah, não gostei da cor Não sei o que tal E devolver isso Não pode Loja física Não pode Loja física Você tem que devolver o produto Se ele tiver Com defeito Aí o fabricante A lojista Tem a obrigação de trocar Em 7 dias Passou disso Não tem a obrigação de trocar Mas tem que consertar para você Beleza? Fica a minha dica para você Com carinho A gente falou sobre outras coisas Também aqui Sobre cor Sobre boné Camisa e tal É porque a gente está aqui Não bate bola, né pessoal? A gente agrega valor Na vida do outro Qualquer dica Que vocês quiserem Curiosidades que envolvem Produtos Agora a loja virtual Que a gente está com a loja virtual Qualquer coisa que vocês imaginarem Sobre comerciante Dia a dia do comércio Produtos Curiosidades Pode deixar aqui no comentário Que a gente vai responder Vai fazer até um vídeo Se você quiser Beleza? E indica o nosso canal Para os outros Se inscreve no canal Aqui Compartilha o vídeo Eu agradeço muito A Deus pela vida De todos vocês A gente está batendo Quase 4 mil Eu nem sei Porque a gente está gravando Esse vídeo agora Com duas semanas De antecedência Então eu não sei Como é que vai estar Os inscritos aqui Mas acho que já passou De 4 mil já Tamo junto pessoal Qualquer coisa Manda mensagem pra mim Entra em contato Pelo WhatsApp Pelo e-mail Que está aqui na descrição E a gente está junto Firme e forte Forte abraço pra vocês Beijo no coração Tchau, tchau pessoal Valeu